Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Fleury, a gente teve algumas alterações que renderam, inclusive, teleconferência, para falar da formação da nova operação, com uma possível fusão com a M. Pardini, a compra da operação da M. Pardini, o que aumenta consideravelmente o tamanho da operação aqui. A operação, então, basicamente tem todo um processo que vem sendo feito e acompanhado pela gente, onde ela deixa de ser laboratório, eu consigo ver já como uma rede de saúde, efetivamente, iniciaram a expansão com infusão e ortopedia de baixa complexidade, o Genômico Labs, lá atrás, a compra da participação de HealthTech, descrita nos vídeos aqui embaixo na descrição, segundo trimestre de 2020, o SaúdeD também uma expansão, agora com a compra da M. Pardini, muda completamente, a gente vai entrar aqui, cada vez mais no direcionamento justamente daquele One Stop Shop de saúde, o lugar onde você vai para fazer todo o processo. E já falando nisso, a gente tem aí na tela a evolução com cada passo analisado para a formação disso nos vídeos anteriores, mas a gente tem aí a abertura do panorama atual, justamente para entender as várias etapas que eles acabam cobrindo, exame, primeiros procedimentos, cirúrgico e por aí vai. O foco maior no trimestre é justamente na compra do grupo Pardini, o racional estratégico na tela, com uma visão mais holística, está aí para vocês verem, então assim, bastante desejo, basicamente o desejo que eles têm com a compra, a parte que chama atenção aí para mim forte é o que? Sinergias, distribuição regional, especialmente distribuição regional, com bastante complementariedade, a gente pode ver isso pelo quadro que eu coloco aí na tela, a gente vê que as duas basicamente montam mais o Brasil em conjuntos separados por questão estratégica ou por algum acaso, ela simplesmente tem pouquíssimo overlap, pouquíssima redundância ali nas lojas, no centro de coleta, e para dar um pouco mais de cor e pause para quem quiser, porque tem bastante informação na tela, na sequência, um resumo dos principais números do grupo, do que seria ele Pardini com Fleury, para o pause também, não vou ficar aqui estendendo, tem toda uma apresentação que eles fizeram com isso, para quem quiser, com teleconferência já disponível no site DRI, e por último, os próximos passos até a fusão se consolidar, se confirmar, a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, deve se dar no dia 18 do 8, então até lá a gente deve ter pelo menos uma definição da vontade dos acionistas, eu não vejo muito problema dali para frente, não acho que o Cade teria muito a dizer contrário, é isso, mas de qualquer forma a gente vê e acompanha o que vai acontecer daí para frente. Fora isso, o resultado trimestral alinhado, sem muito a explorar no que tange a operação financeira, vale lembrar que o projeto de lei que foi aprovado no piso salarial dos enfermeiros e enfermeiras, conforme comentado na última análise, não teve efeito significativo na operação, na última análise já tinha sido feito, de certa forma, por eles, é uma cobertura do quanto aquilo podia afetar, e agora que está de fato efetivado, não tem muita diferença, aqui a gente trabalha com uma operação mais vinculada à alta renda, mais natural que os enfermeiros na operação já estivessem muito próximos do piso salarial determinado, a gente já viu isso acontecendo, por exemplo, no sudeste de São Paulo. Do diligence, rápido, o desempenho das unidades de negócio na tela, vale denotar o crescimento orgânico bem positivo, isso com forte redução na participação de testes de Covid, então a gente viu que a continuidade da evolução da operação, mesmo com a redução do testes de Covid, comentava-se muito que aquilo daria ser o boost, o aumento, que ajuda temporariamente, não é, a operação continua muito positiva, incluindo a operação como um todo, lembrando que Fleury e a Mais cresceram acima do mercado, ou seja, tiveram ganho de market share, a questão da competição é discutida inúmeras vezes, não tem, a gente está ganhando market share, não tem muito o que fazer. Receita bruta, crescimento 19%, a receita líquida, para a informação de vocês, crescimento de 19,3%, estão bem casadas, a diferença em cinza na tela é justamente excluindo os testes de Covid, mais relevante, para mim, pelo menos, é o crescimento orgânico na receita bruta de 10%, só com a evolução natural da operação. Atendimento móvel estável, representando 8,1% da receita bruta, como no trimestre anterior, aí vale também a abertura dos novos elos, com forte potencial de crescimento, que agora representa 7,4% da receita bruta, com forte crescimento, como dito, tanto potencial como efetivo, na tela a gente consegue ver. As despesas sobre receita líquida, como percentual da receita líquida com melhoria, mesmo desconsiderando o ataque hacker, que causou aquele custo destacado no mesmo período do ano passado, sem o ataque hacker ali, ficaria a despesa sobre receita líquida em 10,7%, o que a gente vê aí é marginalmente uma melhora. O EBITDA com margem mais casada, year on year, e aí a gente tem 19,6% de crescimento, se eu desconsiderar o não recorrente que favoreceu o mesmo período do ano passado, um crescimento de 35,6%, muito forte, a margem vai basicamente estável, 26,7% a 26,8% nesse trimestre, mesmo com várias iniciativas de expansão e crescimento em um cenário desafiador. Por que eu falo várias iniciativas de expansão e crescimento? Porque geralmente quando eu estou crescendo a operação em caixa daquilo, para rodar bem a operação financeira, fica um pouco mais complicado. Então isso daqui acaba sendo muito positivo, só a manutenção da margem com delta de crescimento já é muito positiva. Lucro líquido com crescimento de 7,6%, a redução na margem de causado principalmente pela subida de juros é mais do que natural, 100% esperado em tudo quanto é a operação, a gente vai ter um pouco mais de pressão em despesa financeira dado a alavancagem versus os juros crescentes, que agora parece estar estacionando, não preocupa, a margem vai de 7% a 6,3% year on year. 7% no mesmo período do ano passado, 6,3% agora. O fluxo de caixa volta forte, muito positivo, a gente já estava justamente aguardando e acompanhando aí, aguardando retornos a níveis mais fortes de fluxo de caixa, que é uma parte bem relevante para a solvência do negócio, capacidade de investimento e expansão. O CAPEX, for your information, só para informação na tela, para o pause, basicamente mais do mesmo. Alavancagem tranquila, longe do covenante financeiro, em 3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, estamos em 1,8, um crescimento considerável versus 1,4 vezes no primeiro trimestre de 2022, o período anterior. É natural, com forte crescimento. Como digo no caso da Klabin, eu prefiro, a gente tem ali que um pedaço desse crescimento de alavancagem é por pagamento de JCP, juros sobre capital próprio. Eu prefiro que segure os proventos, mas a operação se sente confortável em distribuir, para mim não pagaria nada, especialmente nesse momento de crescimento agressivo. O NPS, Not Promoter Score, a forma como a operação é vista pelos clientes, uma proxy disso, com melhora novamente. A gente falou justamente de acompanhar no terceiro trimestre de 2021, o retorno daquilo que deveria ser, a gente tem um retorno conquistado já em níveis mais altos, mais positivos. O resultado bem positivo, desconto no preço descasado da realidade, zero preocupado com a operação. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver a última, mais recente, basicamente, basicamente não, dobrando a posição. Então, dobrei a posição nos 14,01, o que torna aqui um posicionamento bem mais interessante agora para o ativo. No Brain, não existe justificativa. Diga de passagem, essa dobrada de posição foi dita que seria feita, dado caixa, custo de oportunidade, na última análise. O preço muito descontado, a compra do grupo Pardini amplia os horizontes consideravelmente. A operação muito alinhada, a agressividade no pensamento de longo prazo é algo que eu gosto bastante da operação. Futuro promissor, evolução da tese contínua, nada mais que, eu fico muito tranquilo com a operação como um todo. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investeir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que em Aprende a Pensa Bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com o Movimentos da Semana. Valeu, galera!